Tere! Tere Tulemaj! Hoje vocês vão acompanhar o dia de compras e eu vou comprar algumas comidinhas, algumas coisas tipicamente estonianas pra mostrar pra vocês o que realmente os estonianos gostam de comer e aí eu vou comentar se é bom, se não é, se é estranho, o gosto, enfim mas também quero mostrar todo o processo de compra Eu não sou uma pessoa que gosta de ir no supermercado fazer compras mas aqui até divertido, por quê? Vocês vão ver no vídeo, acompanha aí! Os legais de reciclagem aqui é que você faz a sua compra de bebida, lata, engarrafada, enfim vem aqui depois, guarda essa bebida, recicla e coloca a embalagem nessa máquina e aí cada garrafa tem o valor de 10 centavos você pega esse ticket aqui e vai e gasta no supermercado Então esse é um supermercado que eu acho realmente o preço melhor e os tratados de supermercado perto da minha casa, então é o que é mais frequente Então vamos lá, primeira dica do supermercado Pegue sempre o carrinho menor você irá colocar somente o que você precisa dentro do carrinho Segunda dica vai na sessão de chocolates e cervejas primeiro Tô brincando é o kefir o kefir é uma coisa que eles tomam muito aqui a gente tem a opção de ir com banana, morango, pera aqui tá a outra sobremesa que eles amam é um chocolate que chama Kobuki que é clássico aqui pra eles que eu já provei uma vez, eu não gostei eu provei deste sabor aqui não achei nada interessante o gosto tá meio azedo o gosto, enfim o que eu vou pegar hoje vai ser diferente vamos lá outra coisa também que eu vou experimentar a primeira vez é um snack de peixe desidratado uma opção de pão preto que aqui não falta, né? são várias essa marca aqui ó, Fazer é uma marca também de chocolate de várias outras coisas outra coisa que eu fiquei viciada aqui é o pepino porém, em forma de peixe, tem 5 opções pra você comprar e um dos que eu mais gosto é marinado na maçã delicioso a hora da diversão é o caixa automático que você mesmo pode passar as suas compras é só pegar aqui ó, o produto você seleciona aqui a opção em inglês foniano você passa o seu produto e coloca aqui na área reservada compras finalizadas você escolhe a opção lá de pagamento lembrando que você só consegue pagar no cartão coloca as suas compras na sua sacola no seu carrinho e pronto! vocês lembram do ticket lá, o cupom que eu peguei depois que a gente fez a reciclagem das embalagens? então, depois finalizada a compra a gente passa o código do cupom lá naquela máquina e aí vem a atendente do supermercado ela libera o cupom dá o desconto é só pagar e colocar os produtos na sua sacola bom, já nesse supermercado que a gente frequenta o sistema é totalmente diferente a gente tem o cartão de cliente cartão fidelidade e aí você chega você tem que liberar uma dessas maquininhas mas primeiro você tem que passar esse cartão aqui na máquina liberou uma maquininha pra mim daí você vem aqui ó pega sua maquininha mira lá no código bom tem uma comida que eles amam mas eu simplesmente odeio eu já provei uma vez carne com gelatina linha sul gente, é simplesmente horrível eu tenho que comprar pra mostrar pra vocês a textura, o gosto e tudo mais mas ainda não, desculpa se alguém um dia quiser provar tá aí ó fique à vontade mas eu não consigo não tenho estômago não é ruim é muito ruim então comprem ou melhor comprem e provem quem é que tá me olhando ali do lado? a única diferença do sistema de compras desse supermercado selva pro Remy é a gente tem esse cartão e daí é legal que você como cliente tem vários descontos em várias promoções enfim, somente quem tem um cartão consegue esses descontos então é super fácil a compra também você faz a compra ali através daquela maquininha com você pra vocês e depois é só colocar a maquininha de volta e aí vai aparecer tudo que você comprou no fácil cartão fácil, prático e aí e aí e aí e aí